Música Oi meus amores, tudo Chuchu Beleza com vocês? Música Então, no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu tio Silvio E hoje nós vamos fazer o desafio de emoji Eu espero muito que vocês gostem Ele vai escolher três, eu também Então, é isso, vamos começar? É, eu acho Jesus Eu vou fazer melhor, vou fazer melhor Pera aí que demora um tempo pra mim construir a casa Ah, é o que tá jogando o beijinho pro lado? Ah, acertou de coração, né? Tá, agora é a segunda Você vai mostrar qual que é ou não? Aí vai tá mostrando Carinha de desconfiado? Eu não sei o nome das caras Nem não, mas é que parece carinha Mostra É Nossa, tá saindo fumaça do seu nariz Sério? Eu não sei qual é esse emoji Eu tô bravo, não é? Ixi, cadê? Ah, eu tô aqui Ah, tá É Nossa, eu descobri esse emoji agora Olha É que tem a testa azul aqui, a cabeça azul aqui Aham, é Acertou Parece todo mundo em pânico A cabeça azul Tá mandando espalda do mundo, né Silvio? Tá mandando espalda do mundo, né? Por quê? Que que é? Acertou tão rápido Não, é que essa ficou boa a caracterização da minha sobrinha Tá brava Só não sei quem tem tanto brava aqui que Magrelo É um Ele acertou? Não, não tô A minha cor Ah, tá vermelha? Aquela vermelhinha brava? Ah, tá Acertei, acertei Agora a última Ah, eu não sei como chama Essa aqui é da loirinha Aqui, ó É Aí, acertei Pronto De quanto foi? Tá 3 a 3 Ah, é o anjinho Ah, é super anjinho, você Três traços É Nossa, as vencidas você não pode acercar Não consigo achar É essa aqui? Não Não Cinco Ah, eu tô aqui, o de cima Aqui, ó Quatro Ah, empate Empatamos Gente, deu empate Porque tá muito fácil Empatou Então, esse foi o desafio Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Curte, comenta Comenta, se inscreve Compartilha Com todos os seus amigos E é isso Até o próximo vídeo Tchau